Quarenta milhões de dólares é muito dinheiro, Sassana. Eu vou investir quase tudo em você. Eu posso te tornar um dos homens mais importantes desse país. Um político forte. Você tem um futuro sensacional pela frente. Você pode ser muito forte e ir muito longe. Muito longe. Reportagem de televisão, rádio e jornal. O quê? Tem um monte de jornalista aí, um monte de gente. O que eles querem? Quem foi que chamou essa gente aqui? Eu, eu chamei. Como você chamou essa gente? Antes de vir pra cá. Eu disse a eles que Sassana Motema estaria aqui esta noite. Não vai haver entrevista, não vai haver nada. Olha, não deu pra barrar essa gente toda, não é? Idiota. Eu não sou. Calma! 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 Criar. 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 Tudo bem. Esse é um velho conhecido meu. Sassá? É Sassá no tema que vai falar? Sou eu, meu Plínio. Sou eu mesmo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Plínio, vai já pra junto da tua noiva. Vai já pra junto da tua noite. Noiva? O que que é isso, Sassá? Não, Plínio, não me faça pergunta agora. Eu não posso te explicar. Vai já pra junto da tua noiva. Você sabe onde é que ela tá? Ela tá na fazenda. Gruda nela, Plínio. Gruda nela, gruda nela, Plínio. Prefeito. Olha, o senhor vai entrar ao vivo, hein? Sim. Tá bem. Conhecido líder rural que está conosco aqui em nossos estúdios. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores políticos. Eu poderia fazer muitas perguntas aos senhores políticos. Poderia dizer também muita coisa importante a respeito da vida nesse nosso país. Mas não é pra isso que eu estou aqui. Eu estou aqui pra fazer uma denúncia muito importante. Atenção. Atenção, senhores. E usei isso aqui porque essa é a maneira mais rápida de eu chegar ao ouvido da Polícia Federal. Senhores da Polícia Federal, atenção. Atenção. Nesse momento, no aeroporto internacional, está sendo carregado um bang, um bang, um desses bruta jatão grande. Com uma tonelada de tostico, senhores. Corram, senhores da Polícia Federal. Uma tonelada de cocaína. Está sendo carregado agora, nesse momento, no aeroporto internacional. Corram, uma tonelada de cocaína, senhores. Olha, sangue. Não batirem. Não batirem. Não batirem. Não batirem. Tem gente inocente. Não batirem. Não batirem. Marmota, não batirem. dealing. Aeeeez um briga, atleta. Marmota, já liv bullishuk irgendwann Não batirem. Tem gente também. Legenda Adriana Zanotto